Eu falo sempre aqui, uma coisa que eu gosto, pastor, é nesse momento, na oferta, que eu conheço amor, bondade, misericórdia do Senhor, eu sei que Ele quer abençoar, e eu vou promover a vida dessa terra, eu tenho que entregar isso para o povo de Deus. Eu tenho que entregar isso para o povo de Deus. Eu tenho que entregar isso para o povo de Deus. Eu tenho que entregar isso para a vida, eu tenho que entregar isso para o povo de Deus. Amém. 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 Amém.